Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante Por cá, seu amigo Romulo Cássio Diretamente de Goicoa Aqui na Espanha Estamos na região do País Vasco E estamos numa empresa de reciclagem De metais Vamos descarregar aqui Nossa carguinha E depois eu quero falar com vocês Sobre a honestidade e o caráter de um ser humano Eu presenciei isso aqui Geralmente quando você ouve falar As pessoas não acreditam Então Eu presenciei Começa a partir de agora Mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários Compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem Vamos ver aqui Olha aí, quanta tralha Todo tipo de equipamento industrial Bobinas de aço Tudo relacionado a ferragens Está aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora a gente vai lá pesar novamente vazio, vem de lá, a gente vai para outras bandas. Aqui é a balança, a manobra aqui para deparar o máximo possível reto, vamos ter que manobrar a gente não dá balança. Muito bem, já pesamos, agora vamos sair, vamos dar uma parada logo ali embaixo e a gente vai conversar sobre um assunto, um assunto que é muito interessante e que às vezes nos deixa assim, surpreso né, nos dias de hoje com tanta sacanagem que anda acontecendo. Observem só esse trecho que a gente vai passar, tá vendo esse carrinho aí, esse caminhãozinho, isso aí é da assistência técnica da empresa de energia elétrica. E vocês vão ver um poste logo aqui a frente, eu vou postar aí a foto. Esse poste aqui do lado esquerdo, próximo onde está parado o carro, esse poste está totalmente torto, aqui é muito apertado a rua, esse poste aí, ele está torto, a fiação, essa fiação aérea estava toda no chão agora pela manhã e vou contar para vocês o que aconteceu. Então pessoal, vamos bater aquele papo aqui, é o seguinte, hoje em dia com a correria, com a desculpa de que as pessoas estão muito estressadas, que ninguém está tendo tempo para nada. Eu presenciei, eu estou aqui na região dos País Vascos, na Espanha e vim descarregar aqui na empresa, como vocês viram aí no vídeo. E quando eu cheguei ontem à noite, já não dava mais para descarregar, então eu dormi próximo aqui da região. Só que eu vim até aqui na porta da empresa, para ver se batia o endereço, estava tudo correto, só que a empresa já estava fechada, só vim para confirmar mesmo se tinha lugar para passar e tudo beleza. Trânsito todo normal, ok, dava para passar o caminhão, beleza. Voltei para o caminhão, fui dormir. Agora de manhã, quando eu vim para descarregar, o trânsito estava interditado nesse trecho que nós passamos agora. Desci do caminhão e fui ver o que estava acontecendo. A fiação estava toda no chão e aquele poste empenado, certo. Aí tive que fazer um contorno, dar uma volta, passar dentro de um trecho que não pode passar caminhão, está todo mundo passando por lá, porque não tinha como passar por esse caminho aí que vocês viram. E dei a volta, normal, entrei, entrei para dentro da empresa e tal. Aí estou lá esperando para poder pesar o caminhão, vocês viram que eu pesei o caminhão. Antes de eu pesar o caminhão tinha um outro caminhão saindo. e nisso chegou aquele carrinho lá que vocês viram da assistência técnica da companhia de energia e junto chegou a polícia. Como deve ter sido o pessoal da empresa que solicitou que viesse a assistência para arrumar os cabos que estavam arrebentados e tudo mais, a polícia também veio junto para saber o que aconteceu. Então assim que a polícia chegou e esse colega estava saindo lá de dentro, já descarregado, eu estou lá esperando, estou vendo a polícia lá conversando com o chefe lá e tudo mais. Simplesmente, simplesmente, isso é coisa rara de acontecer. Simplesmente, o motorista do caminhão que estava saindo lá de dentro, parou o caminhão antes da balança, desceu, pegou sua documentação e eu vi isso. Pegou sua documentação e foi em direção a polícia. A polícia devia estar ali procurando saber se eles sabiam, quem que tinha esbarrado lá no poste, arrebentado os cabos. Simplesmente, o motorista desceu com a documentação e entregou a carteira dele para o motorista e falou que tinha sido ele. Gostou? Então, isso aí fica o exemplo de que a humanidade ainda não está totalmente perdida. Geralmente, aqui na Europa, o pessoal tem essa vantagem e é uma vantagem gigantesca em cima dos brasileiros. O pessoal, eles assumem o erro. Não é a maioria, mas uma grande quantidade de pessoas, eu já vi, eles assumem o erro deles. Se é eles que fizeram ou certo ou errado, eles dão um grito. Foi eu que fiz. Então, o cara chegou, o policial até assustou, né? Ou não assustou, porque está acostumado com isso. E falou que tinha sido ele, que ele teve que dar uma marcha, uma marcha ré e esqueceu que o poste é fininho, né? Então, então ele encostou no poste, o poste puxou os fios e os fios arrebentaram. Tá vendo que a humanidade ainda não está totalmente perdida? Existem muitas, muitas pessoas honestas. E o policial anotou alguma coisa da carteira dele e mandou, ele dispensou ele, entendeu? Agora, deve ser seguro, seguro. Aqui tudo tem seguro, né? O seguro deve de assumir. Mas assim, o cara simplesmente podia pesar o caminhão dele ali e ir embora. Da mesma forma que eu fiz. Pesei e fui embora. Não, mas o cara foi lá. Não, foi eu que fiz. Foi eu que arrebentei os carros. Ninguém ali tinha noção. Não tinha câmera. Eu ainda olhei para ver se tinha câmeras ao redor para eles identificarem a placa de quem tinha feito. Nada. O cara simplesmente foi lá e assumiu, cara. Isso aí é o cara ser homem e honrar com o nome e o sobrenome dele. Então, que fique essa dica aí para a galera que gosta sempre de se dar bem em cima das pessoas, né? Que não assume os seus erros, né? É aquele cara que vai lá e engravida uma moça e não assume o filho que tem. É aquele cara que vai lá e... E a noite esbarra no carro de uma outra pessoa, amassa e vai embora e simplesmente deixa o carro lá amassado. É aquele cara que não quer... Tanto aquele cara como aquela cara, né? São os dois. Homem e mulher. Então, é isso aí que fica esse exemplo aí. Fica essa dica para a moçada aí no Brasil. O pessoal aqui tem essa vantagem, uma vantagem muito... Muito grande em cima dos brasileiros. Tá certo? Tudo bem que não são... Também não são todos os brasileiros que são assim. Graças a Deus a maioria dos brasileiros são honestos trabalhadores. Mas sempre tem aquela nata de lixos, né? Lixos da humanidade. Aqui também tem. Mas fica a dica aí. Tá bom? Então, quis fazer esse vídeo só para poder destacar isso aí, né? Assim a gente vai valorizando cada vez mais o ser humano que está muito desvalorizado no mercado. Dê seu like. Compartilhe com os amigos. Você que está chegando no canal agora, se inscreva aí no Vida Imigrante. Aqui a gente fala a realidade, o que eu estou vendo no meu dia a dia. Aqui não tem fantasia, né? Vira Imigrante, vocês veem, hein? Tem gente aí que bate em mim todo dia. Eu apanho aqui igual Bolsonaro apanha. Todo dia eu apanho aqui. Ah, você fala isso, fala aqui, fala aqui. Mas eu falo o que eu estou vivendo. Então, se eu estou vendo uma coisa feia na minha frente, eu não vou falar aquela coisa bonita, né? Então, eu falo a realidade, aqui não tem fantasias. Pessoal que não tem noção do que é a Europa, aqui fica sabendo o que é, o que é a Europa e o que não é. Os mitos e as, e as, e as, e as suas mentiras, né? Então, que espalhem essa, esse feito aí desse ser humano. Eu não sei o nome dele, porque eu não conhecia. Ele é espanhol. E, e é isso aí. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Lembrando que agora é vídeo toda segunda, quarta e sexta, três vezes na semana. Não vai ter tempo de você sentir saudades de mim. Grande abraço, fique com Deus. Valeu! Tchau.